Fala galera, Game pra PC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje dando continuidade aqui ao Midianite Club 3, WDM Hemmings E galera, no vídeo de hoje eu quero ver se eu faço o Carlos, que é esse cara que tá aqui no canto Fazendo ele a gente libera o American Reality Car Club Ele tá usando um Monte Carlo 78 E também quero ver se eu faço esse torneio valendo o IS300 Esse torneio ali a gente liberou no vídeo passado, enfrentando a Vanessa, né E com isso também a gente liberou esses Club Races aqui, ó, de Turners E bom, enfrentando esse cara, né, a gente libera ali os Club Races de Muscle Cars, né Os American Reality Car Clubs Que são eventos bem difíceis Diga-se de passagem Beleza, a gente já deu aquela ligadinha de luz pra ele, né Aquela piscada de luz E agora a gente tem que ir lá na corrida, né, aquela corridinha padrão até chegar na corrida E o cara bateu lá atrás, né E eu liberei ali um logo, né Eu peguei um logo da Rockstars De boa aqui, né, chegando lá Esses logos, né, de 1 a 12 Eu nunca tentei pegar todos, né Mas libera algumas coisas e tudo pega todos, né Beleza, chegando na corrida já Aí tem o videozinho, né, mostrando, né Pra tu pegar os 12 logos da Rockstar Que estão localizados nas três cidades do jogo, né Três corridinhas Essa primeira é a The Red Racer valendo 600 dólares Vamos ver, né, esse carrinho dele até que é bacana, é bem bonitinho E os caras... Eu já me enrolei pra começar a corrida Começa como, né Começa daquele jeito Me empolguei demais segurando o freio de mão Mas tranquilo, parece que é só BR aqui, né Não deu pra olhar muito bem, mas A maior parte é na BR, eu acho É A maior parte é na BR Parece que é de ir e voltar, né No caso Bom, ó Os caras bateram Um bateu pelo menos, né E eu tô tranquilo aqui na frente Tranquilão mesmo Ó, essa corrida Por se valer 600 dólares Ela pode parecer mais fácil porque É pouca grana, no caso Então E parece que tá bem fácil também Por enquanto Por enquanto Ó, o caminhão querendo fechar nós Beleza Vamos que vamos, né Porque Tranquilamente Aqui Ó os caras vindo ali, ó O cara é pouco atrasado Beleza, vamos dar uma nitrada aqui Não é uma boa fazer isso É meio arriscado, né No caso Eu devia ter deixado pro final da corrida Nossa Peguei uma distância boa dos caras Curvinha aqui Beleza Vamos dar uma rampadinha Pra ver se rola Dá aquela controlada no ar, né No caso, mas Ainda dei no muro Ali na mureta Ó, a corrida já bem sossegada mesmo Olha só Dei tranquilo Achei que os caras iam apelar mais Nessa primeira corrida Mas pelo jeito foi Foi bem tranquilo Vamos ver a segunda Como é que vai ser, né Tomara que seja Do mesmo jeito Dois minutinhos de corrida 600 dólares Estamos com 75 mil de grana No caso Ó, essa daqui Já tá valendo 1.400 dólares E também é uma Olha de racer Vamos ver aí o que rola Agora Tomara que Tem a mesma Dificuldade Bom, pelo jeito Os carros Os caras Não estão tão apelativos Ainda bem Mas Com certeza Eles devem estar Com uma performance Melhor que a do meu carro Ainda bem Que eu não soltei o nitro Foi a pressão Pegou o caminho ruim Olha lá Eles sempre pegam Um caminho melhor É incrível É que às vezes Também eu sigo a flecha E a flecha Indica um caminho Se o cara Conhece bem a cidade O cara consegue pegar Outros caminhos melhores E é difícil Decorar essas três cidades Porque É uma mais difícil Que a outra E a polícia Também não pode Não nos incomodar Ainda bem que A polícia É até de moto Se fosse de carro Ia ser Bem mais complicado Fazer a curvinha De boa aqui Bom, tá bem tranquila Essa corrida também Achei que ia ser Difícil Ainda bem Ainda bem mesmo Show de bola Fazendo a curvinha Aqui Eu acho que Podia ter entrado Naquele caminho ali Mas Tomara que seja Por aqui É, beleza Show de bola Venci a uma segunda Também Já se assim Melhor de três Venci a duas Já fechava Já, né Aí tem essa terceira Vamos lá Última corrida Valendo um pouquinho A menos Agora é de grana 1.300 E eu com esse Chrysler louco Aí pretão Meu pretão Não me canso De falar Que esse carro É lindo A frente dele É muito show Bom, agora parece que Esses caras estão mais nervosos Velozes e furiosos O que é isso, cara? Perdi o controle do carro ali Coisa louca, mano O carro meio que jogou de lado Estranho Vamos ver, né? Os caras já estão Já estão sumindo Já Vamos ver se conseguiu Passar eles, né? Performance Level 1 É triste Triste demais Porque, cara Os caras sempre vão estar Com uma performance Melhor que a tua, né? Então Se puder usar A melhor performance Que tiver Vantagem Nem sempre, né? No começo, pelo menos O jogo nunca vai te dar A melhor performance Possível Então Fiquei obrigado A apelar pra Qualquer coisa Que beneficie o cara E a polícia Querendo atrapalhar A pessoa ali da frente Nossa, o rival Vou te atrapalhar Vai ser bom Meu, a corrida é grande demais Bate aí, vai Show de bola Ai, caramba Olha essas quebradas, mano Olha essas quebradas E o cara querendo Dar aquele totózinho Só pra atrapalhar o cara Ó a polícia De novo aí, ó Vai, fica ali, vai Boa É engraçado Essa polícia Que ela é muito roubada O carro dela Anda demais Tipo, ela bate Nos obstáculos E já Logo, logo Ela já tá Colada atrás de Sabe? Te atrapalhando É muito louco isso É louco demais É um jeito a mais É um jeito a mais de o jogo Poder ferrar com a corrida Com a corrida da gente Consegui pegar uma distância boa dos caras Boa demais Nessa corrida aqui Esses eventos aqui Esses eventos aqui Essas Street Racers São cena dos sonhos, né? Pelo menos essa daqui Que é da O vídeo passado Foi meio tenso Mas essa aqui tá Tá tranquilão Nem sempre é assim, né? Então Quando acontece isso Meu, já tô com Quatro agro pra usar Vou usar uma, vai Aí, ó Posso bater nos caras Que Os caras parecem Bola de futebol É bem louco esse poder Eu gosto bastante Beleza 1300 E liberamos American Reality Car Club Só isso por enquanto Liberado, né? Vamo lá E o cara ali explicando um pouquinho Como é que funciona Os eventos, né? De Vasco Car E liberamos um torneio aqui Valendo o Bel Air 57 Bom, já tamo aqui do lado Da corrida Do evento que eu quero fazer Agora O torneio lá Do IS300 Onde é que tá essa coisa? Tá aqui Show de bola E ali ele tava dizendo, né? Que ele não gosta do Carlos Ele falou que ele odeia aquele otário Eu sei Por que, mano? O cara Parecia ser tão Gente fina Me ajudou bastante Pelo menos Vou dar aquele corte De caminho Ó, mais um logo Peguei 2 de 12 Eu achei que eu tinha pegado Bem mais Fazer o que? Vamo lá E essa aqui é aquela É um torneio de autocross, né? São circuitos fechados No meio da cidade É bem bacana esses eventos O problema é que eles são contra relógio, né? Só isso Mas vamo lá E o cara zão no game bala ali Pior que eu nem sei Quantos mil vale esse torneio Mas eu acho que é 5 mil Se eu não me engano E ainda vale o IS300 Que o IS300 é Eu acho um carro bem da hora, mano E esse torneio tá chovendo ainda Pra atrapalhar com a vida do cara Chovendo o carro fica muito pesado É muito É bem Essa parte da chuva O jogo puxou muito real Muito pro realismo Essa parte da chuva Eu achei que não ficou interessante Porque como é um jogo arcade O esquema da chuva aqui é Ficou meio Não bateu muito bem Só que é um jeito de o jogo Como sempre Atrapalhar mais com a vida do cara Vamo ver se a gente consegue passar de primeira Essa primeira corrida aqui Meu, o carro tá jogando muito de lado Bom, e eu freiei ali Desnecessariamente Não precisava ter freado tanto assim Olha só, mano É muito tenso isso aqui Acho que eu não vou passar de primeira ainda, hein Tomare É, não passei de primeira Vamo pra segunda volta agora Caramba, velho Tem que controlar o carro mais Porque tá jogando de lado pra caramba Aqui nessa chuva Bom, queria ter passado de primeira, velho Caramba, as outras vezes que eu jogava Isso aqui é sempre passar de primeira Esse torninho aqui, hein Só que nunca tava chovendo, pelo menos Maluco E na outra série que eu tava fazendo No outro canal Acho que eu passei de primeira Esse torninho, se não me engano Eu tava com o IS300 Então agora eu tô com o Chrysler Eu acho o Chrysler, né Os Luxurios, pelo menos Eu acho os melhores pra controlar nesse jogo Os exóticos, né São bem loucos Eu acho que não são tão fáceis assim pra controlar Mas os Luxurios são os melhores Não derrapam tanto, né Eu tô batendo que nem louco aqui Será que vai dar, mano? Assim, não der sacanagem Ainda bem Deu de bola Não foi de primeira, mas de segunda Pelo menos Foi na estica Beleza, segunda corridinha 43 segundos agora, hein Levar aqui também é o Nitro O Nitro faz uma pequena falta aqui Que nem na primeira volta Daquela outra corrida Eu podia ter soltado o Nitro no final Que talvez eu conseguisse Passar de primeira, né Mas é uma dificuldade a mais Que nem eu falei Bom, pelo menos não tá chovendo E era só Já dá pra baixar bem mais o tempo Fica bem mais controlável, né No caso Vou ficar perfeito, né Nossa Fazer o quê? Os carros nesse jogo aqui Eles Tipo assim Mesmo tu fazendo um esquema Bem massa De customização Deixando ele nos trinques Ele vai derrapar ainda É bem louco isso nesse jogo Bem que no Los Angeles também O carro derrapa bastante Às vezes Isso me faz lembrar um pouco Dos Need for Speed Mais novos Que tu faz drift nas curvas Isso eu acho bem engraçado Nesse jogo É uma coisa que me incomoda Porque Ah, sei lá Pode ser que seja irreal Porque tu tá numa velocidade Bem alta, né Então É Não teria como o carro Não fazer drift na curva Mas Às vezes é meio apelativo isso Na parte de Tu aumentar o pneu Quanto mais aumentar o pneu Eu já percebi Já fiz até teste Quanto mais tu aumenta o pneu Mais Instável O carro fica na pista Em questão de curvas Isso eu acho que eles Sei lá Se os caras tentaram Deixar real isso Ou não Que nem esse queimar a chuva, né Que o carro derrapa bem mais Mas Eu achei bem Bem estranho isso Beleza Será que era a segunda Ou a terceira corrida Vamos ver É, era a última corrida Show de bola Batendo o papo aqui Meu, a corrida vai que vai, né Beleza 5 mil E nós liberamos o Lexus IS300 Vamos lá ver nosso prêmio agora Esse Lexus IS300 Mano, é lindo demais, cara E eu sei lá O design dele Eu acho muito louco, mano Aquele farol traseiro É, é uma coisa única, sabe Meu, é muito lindo Mas, galera No vídeo eu já era isso Se gostaram já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Para ajudar na divulgação Me siga nas minhas redes sociais Os links estão na descrição do vídeo E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleça Os links deles vão estar Na descrição do vídeo também Beleza? Falou E até mais